Música Ah, vocês estão aí? Sabe que dia é hoje? 23 de abril Dia do livro E uma data ótima Pra gente gravar a nossa Primeira tag aqui do canal Vamos lá? Música Música Gente, oi gente Bem vindos ao Luftballoon Eu sou o Bruno Neco e você está a bordo Do nosso balão de ideias No vídeo de hoje Uma tag Uma tag sobre livros São 20 perguntas que eu vou responder Pra vocês sobre livros Ou coisas relacionadas a livros E vai acontecer também Essa mesma tag em outros dois canais Parceiros aqui do nosso É o canal Professora Bárbara Dias E o canal Yuri Belchior Os dois são amigos meus E nós criamos juntos Um projeto chamado Educadores em Rede Esse projeto está começando Tem muita novidade ainda Alguns vídeos em collab Algumas outras tags Mas isso eu vou deixar pra depois Eu vou deixar linkado O canal dos meus dois amigos Aqui de baixo Na descrição do vídeo E se você se interessar Corre lá no canal deles Que também vai ter tag sobre literatura Nessa semana do livro No dia do livro Ok? Vamos começar? E lá vamos nós Uma coisa que eu preciso dizer É que o objetivo desse vídeo E também dos outros Que os meus amigos vão gravar É Além de fazer uma brincadeira Aqui Que é o objetivo da própria tag A ideia da tag é brincar um pouquinho É Divulgar Essa Nossa paixão pela literatura Pelos livros E fazer você conhecer Alguns títulos Que talvez você não conheça Comentar algumas coisas Que talvez você Não tenha ouvido ainda Eu posso dizer Que a minha experiência Com a literatura É desde criança Eu sempre ficava muito sozinho E a minha única companhia Em tempos que não tinha internet Ou eu estava Meio que começando A internet Com aquela conexão discada E a gente não tinha muitas condições Inclusive até de ter internet A minha companhia Eram os livros E esses livros Me fizeram muita companhia Durante muitos anos Da minha infância Da minha adolescência E eu aprendi muito com eles A desenvolver a minha imaginação A minha capacidade leitora E também a minha capacidade de escrita Inclusive Eu me apaixonei Tanto por livros Que eu ia semanalmente Na biblioteca pública Da minha cidade Em Ouro Preto Talvez você não saiba O que é isso Porque hoje a gente tem livro Assim Em todos os lugares Da internet A gente consegue comprar A gente consegue baixar A gente consegue acessar Inclusive eu vou linkar aqui No card desse vídeo Um vídeo da Bárbara Falando sobre maneiras Muito baratas E fáceis De você começar a ler E aí eu ia Nessa biblioteca pública Semanalmente Pegar livros Para ler E eu tinha essa meta Minha de que eu tinha Que ler em uma semana Porque era o prazo Para devolver E eu comecei a pegar Esses livros De 100 páginas 200 páginas Até chegar a um ponto Em que eu pegava livros De 500 600 páginas 600 páginas E me sentia muito desafiado Em ler Essas páginas todas Do resto da semana Porque eu tinha que terminar Até a data da devolução Os livros Os livros ganharam tanta importância Na minha vida Que eu com 15 anos 15 anos No ano 2000 Comecei a escrever um livro Um livro de ficção Poucas pessoas sabem disso Na verdade É algo que eu mantenho Bem escondido Entre as minhas coisas E eu vou contar mais sobre isso Quando eu fizer O vídeo 50 fatos sobre mim E esse vídeo vai ser feito Quando eu alcançar 500 inscritos Então por favor Se inscreva aqui no canal Chama as pessoas Que você conhece Para se inscrever Porque eu preciso fazer esse vídeo Para você me conhecer um pouco mais E aí eu escrevi Comecei a escrever esse livro Quando eu tinha Mais ou menos 15 anos Inclusive não acabei Até hoje É um projeto inacabado Eu vou fazer um vídeo Sobre isso um dia Contando para vocês A trama Contando um pouquinho Para vocês As minhas ideias Então Eu me apaixonei Tanto pelos livros Que eu lia E escrevia muito também Acho importante Falar isso Antes de marcar a tag Porque Para mostrar para vocês O quanto que os livros Podem mudar a nossa vida Mas chega de tanta falação E vamos direto para a tag Mas antes Vou fazer o meu último pedido Já pedi para você se inscrever Mas falta pedir para você Curtir esse vídeo Faz o seguinte Antes de começar a tag Curte o vídeo aqui embaixo Curtiu? Bom Eu vou ler aqui no celular Porque eu não vou guardar tudo de cabeça E vamos lá Último livro que leu O último livro que eu li Faz parte de um projeto Que eu trabalho Numa das escolas particulares Que é o livro Maus O livro Maus É um livro em história e quadrinhos Do Art Spilgman E ele fala sobre A segunda guerra mundial Especificamente sobre Os campos de concentração E o como que O pai desse autor Sobreviveu a esses campos de concentração E o tanto de perrengue Que ele passou ali Dois Um livro que eu possa recomendar Para qualquer pessoa Esse eu vou puxar um pouco de sardinha Para o meu lado Porque já quem está no canal de filosofia Eu vou recomendar um livro de filosofia Não um livro avançado Não um livro específico Mas um livro introdutório Que eu acho que todo mundo já ouviu falar O Mundo de Sofia É um livro muito importante para se ler Porque se você não sabe Ou não se interessa por filosofia É uma ótima porta de entrada 3. Livro que mudou a sua vida Bom, esse livro Que eu vou indicar aqui Fez parte da minha vida Numa época em que eu estava Mais voltado para estudos religiosos Se você quer saber mais sobre essa história Inscreve-se aqui Para a gente chegar aos 500 inscritos E fazer o vídeo de 50 fatos Mas era uma época da minha vida Que eu estava interessado Mais por religião Mais por espiritualidade É um livro chamado Sobrevivi para contar Da Imaculele Bagiza É a história de uma sobrevivente Da guerra civil de Ruanda E ela conta o quanto que a fé dela Salvou ela daquele massacre É incrível o relato Do que ela passou ali Até chegar na ONU E trabalhar lá Ela aprendeu uma língua nova No esconderijo dela Que era um banheiro Você vai adorar esse livro 4. Livro favorito Na verdade em várias épocas da minha vida Eu tive vários livros favoritos O meu ultimamente favorito É A Insustentável Leveza do Ser Do Milan Kundera Na verdade tenho gostado muito de ler O Milan Kundera E esse livro fala muito sobre mim Fala muito sobre a minha Maneira de entender a vida Sabe? De ser leve De produzir pensamentos Que não pesem a ninguém Inclusive o próprio canal Nasceu sobre esse conceito Primeiro livro que eu li Eu certamente não vou lembrar O primeiro livro que eu li Esse na minha vida Mas eu tenho certeza Que é algum livro Da coleção Vagalume Se você cresceu Na década de 80, 90 Você sabe que coleção é essa É uma coleção que fez A história e a infância E a adolescência De muita gente Introduziu muitas pessoas No mundo da literatura Com ótimas histórias Porque não eram livros Sabe? Bobinhos, de criança Não Na verdade eram livros Com histórias muito profundas Só que com uma linguagem Muito mais acessível Eu li vários livros Nessa coleção Se não, sei lá 70% desses livros E certamente Foi um desses Que eu li primeiro Autor predileto Tá aqui outra polêmica Como é que eu vou escolher Um autor predileto? Então eu fiz o seguinte Eu vou dizer Um autor de filosofia Que eu vou ter que puxar saco de novo Que é o Nietzsche Não é surpresa pra ninguém E vou dizer Um autor Assim meio que Farofa, sabe? Assim mais pop É... Eu vou dizer O Sidney Sheldon O Sidney Sheldon Fez parte da minha adolescência E ele tá gravado Com essas histórias dele Assim meio De suspense De mulheres fortes Que não medem o esforço Pra fazer as coisas Que querem Gênero literário favorito Eu gosto muito De filosofia Como você sabe Então eu leio muitos livros De filosofia Mesmo por causa Da minha formação O meu caminho acadêmico Me levou a ler muitos livros De filosofia Mas além dos livros De filosofia Que eu gosto muito Eu gosto muito também Dos livros de suspense Muito por essa Carga que eu trago Da minha adolescência Dos livros Do Sidney Sheldon Oito Livro que você gostaria Que tivesse uma sequência Um livro também Que eu li na minha adolescência É... Da literatura brasileira É... O Capitães de Areia E eu queria muito Que esse livro Tivesse uma continuação Pra eu poder saber Como é que aqueles meninos Se viraram na vida Depois daqueles acontecimentos Nove Livro Pra ser adaptado Para os cinemas Pra virar filme Eu escolhi dois Aqui do Ítaro Calvino O Ítaro Calvino É um autor Que eu gosto muito Porque ele usa Assim De ideias muito fantasiosas Pra falar De temas Muito pertinentes Muito reais Muito nossos Assim Eu gosto muito Do Barão nas Árvores E gosto muito Do Cavadeiro Indesistente Gostaria de ver Pelo menos Uma dessas obras Adaptada Para o cinema Livro que foi mal adaptado Para o cinema Bom Esse Aqui Eu nem vou ficar rendendo muito Percy Jackson E o Ladrão de Raios É uma decepção Onze Livro que você gostaria Que não acabasse Eu listei aqui A metamorfose do Kafka Sabe É uma história Tão clássica É uma história Tão intrigante Cheia de É... Um suspense Um estranhamento Que eu queria ler Mais sobre aquela história Mas Ele é muito curta E acaba rapidinho Doze Uma posição Um clima perfeito Para você ler Eu gosto muito de frio Gosto muito de rede Então eu escolhi Frio e rede Treze Livro que eu tive que ler Mais de uma vez Para entender Esse sem dúvidas Eu vou lembrar Da época da graduação Ente e essência De Tomás de Aquino Meu Deus É um livro tão pequeno O cara escreveu Tão jovem E eu demorei Assim séculos Acho que eu nem entendi Ele direito todo Hoje Sabe São uns conceitos Que ele coloca lá De ser De ente E aí eu fiquei Muito confuso Tive que ler Várias vezes E esse livro Marcou assim A minha vida Um livro Que eu comecei E não acabei Bom Esse eu vou colocar Aqui um do Machado de Assis Machado de Assis É um autor Assim que eu tenho Uma grande dificuldade De acompanhar Sabe A fluidez Do texto dele Então eu vou colocar Aqui Memórias Póstumas De Prascubas Eu não consegui Passar Sei lá Da página 20 15 Clássico Que eu nunca li Momento de vergonha Alheia Prepara aí Eu nunca li Grande Sertão Veredas Do Guimarães Rosa Eu sei que É um livro também Que marcou época Que todo Todo vestibular Todo concurso Na minha época Pedia isso E aí eu Não li Não li E não sei porquê Sabe Eu acho que eu tenho Que ler Eu tenho que voltar Para esse livro Livro que todo mundo Fala Mas eu nunca vou ler Aí eu pensei É um livro assim Muito falado Inclusive para minha audiência São seres jovens E até pessoas Que interessam Filosofia Uma cultura pop Aí eu pensei No Harry Potter Eu vi os filmes Inclusive fiz uma maratona De uma semana Porque eu queria Acabar de uma vez Até que gostei Mas não tenho Nenhum interesse Em ler os livros Next 17 Um livro que eu leria De novo Bom Certamente Esse que eu tenho Assim Uma loucura Para achar E eu sei Que não é tão difícil Assim Mas é um livro Que eu li também Na minha adolescência Tá vendo Como é que os livros Que a gente lê Quando é novo Assim Quando é mais novo Marca a vida da gente É um livro chamado A Droga da Obediência De Pedro Bandeira Esse livro me marcou muito Eu queria muito lê-lo de novo 18 Um livro Que eu comprei Que foi muito caro Mas que valeu a pena Eu vou colocar aqui então Uma coleção De mitologia grega De três volumes Do Junito Brandão Que eu sou apaixonado Eu gosto muito De mitologia grega E assim Eu namorei essa coleção Por muitos anos Nunca tinha possibilidade De comprar condições financeiras E quando eu tive a condição De comprar Eu fiquei apaixonado Por eles Assim Eu gosto muito Desses livros 19 Livro de cabeceira Eu não tenho um livro Exatamente de cabeceira Sabe Que me acompanha Assim Que eu fico fazendo consultas Nesse livro Mas é um livro Que eu visitei bastante De vez em quando Eu visito Eu vou colocar aqui E para não faltar também O meu filósofo favorito Na lista Eu vou colocar O Assim Falava Zaratustra Do Nietzsche Porque é um livro Que a gente pode Visitar de vez em quando Tirar algumas coisas Algumas ideias E é um livro Que eu visitei muito Por causa da minha Assertação de mestrado Na qual eu dedico Um capítulo a ele Então é o meu livro De cabeceira E 20 O próximo livro Que eu vou ler Bom O próximo livro Da minha lista De leitura É o Idiota Ele está daqui atrás O Idiota Do Dostoyevsky E está esperando ali Eu colocar umas outras leituras Em dia Para eu começar Eu gosto muito Do Dostoyevsky Então ele vai ser O meu próximo livro Inclusive Os meus livros São muitos livros Que eu tenho Eles estão todos Em Ouro Preto Onde eu morava Eu me mudei Para Belo Horizonte E estou trazendo as coisas Bem devagar Por isso que vocês não têm visto Muitos livros Aqui no cenário Porque os meus livros Mesmos ficaram onde eu morava Bom Não vou estender mais esse vídeo Corre lá no canal Da Bárbara No canal do Yuri Para ver os vídeos dele Para ver as tags deles Fala lá no comentário Dos vídeos deles Que você veio aqui Do meu canal Se inscreve no canal deles também A Bárbara faz muitos vídeos Sobre educação Dicas de leitura Dicas de organização De estudo E o Yuri tem um canal De literatura Melhor lugar Para você encontrar Dicas sobre livros Os cursos Que ele faz lá Sobre literatura aplicada Introdução à literatura Tá? Por hoje é só É isso E Até a próxima Tchau 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 Tchau